Boa tarde a todas e todos os presentes. É com muito prazer que nós damos esse reiviso aos trabalhos de hoje e com esse tema que é um tema da maior importância para nós, da psicologia, mas creio que entender esse papel da psicologia na sociedade e nesse reporte específico é também de suma importância para a sociedade brasileira. Então, eu já gostaria de passar imediatamente a palavra para as expositoras e agradecer a presença de ambos, tanto da Tânia quanto da Silvia, por estar aqui conosco nesse debate, nesses dois dias, especificamente nessa mesa. E fica o critério francês, quem gostaria de começar primeiro? Tanto faz. Vou passar a palavra para a Tânia para que ela possa dar início aos trabalhos de hoje. Boa tarde a todas e a todos. Queria começar, claro, agradecendo a oportunidade não só de estar aqui nesse seminário, mas também de ter podido colaborar com o relatório de inspeção, a gente vai ter a análise com as inspeções e dividir a análise com a CBTB e o Vladimir. E também parabenizar, claro, também o CFP e todos os representantes do CRP e demais participantes desse seminário. Obrigado. Não só por estar tomando essa questão de novo, tomando esse tema de novo nas mãos, como, de alguma maneira, se colocando em posição de ter que se responsabilizar pelo contato com essa realidade. Eu queria, já que a gente fala tanto no tema de responsabilidade, eu queria poder tomar esse tema que a gente trata aqui, vai tratar aqui hoje, também sobre essa perspectiva da responsabilidade, no caso a nossa, de conhecer essa realidade, de ter contato com essa realidade, ser testemunha dessa realidade, entrar nesses lugares, ver o que se passa lá, ouvir o que se passa lá, sentir o cheiro, como disse o Virgílio. E não só sofrer com isso, porque eu acho que é impossível não se afetar profundamente com essa realidade, mas também ir além disso. E tomar isso como responsabilidade cada um, na medida das suas possibilidades, do seu lugar institucional e tal. Então, é por aí, por essa via que eu queria tomar esse tema. Eu vou até escapar da proposta da mesa, né? Eu não sou psicóloga e também acho que a gente não devia tomar esse tema numa perspectiva disciplinar, né? Nem tão pouco individualizada. Eu acho que nesse momento trata-se mais de desindividualizar essa questão, né? Então, assim, eu também não trouxe nada pronto previamente, eu preferi sentir o ritmo das conversas, né? A direção que tomava essa conversa e, a partir daí, poder refletir com vocês algumas questões. Primeiro, eu queria dizer que é sempre uma alegria estar com as pessoas que estão há décadas militando nessa temática, né? Então, por exemplo, quando eu tenho a alegria, a oportunidade de encontrar com o Virgílio, né? Que eu tenho a oportunidade de encontrar com a Aline, né? Eu revejo várias pessoas, né? Que estão envolvidas com essa temática. É uma alegria também ver que esse número de pessoas que estão envolvidas com esse tema cresce. Então, é uma satisfação, né? Mas, a cada evento, eu confesso a vocês que vai crescendo a minha aflição, né? Tenho essa alegria de encontrá-los, de ver que cresce o número de pessoas envolvidas com o tema, mas também cresce a minha aflição. Então, a primeira vez que eu participei de um evento desse tipo, que pretendia denunciar as condições do Deputado de História, na época do Rio de Janeiro, Pena que o Pedro Gaberninho chegou, a gente organizou um evento pelo Instituto Franco Basaglia, foi em 1992. Eu tinha 38 anos. Eu tenho 61 anos hoje, declaradamente. E, depois disso, a gente já fez vários eventos, né? O próprio Conselho Federal de Psicologia, né? Já tomou como campanha, né? O AOAB também, né? Chamou de o pior do pior, né? Morricônia, os judiciais do pior do pior, em 1999. Em 2004, se não me engano, foi quando houve o primeiro relatório de inspeção, a primeira inspeção nacional, né? Sobre os hospitais de custódia pelo Conselho Federal de Psicologia e outras entidades. Câmara Federal, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, inspeções de órgãos públicos variados. A FDH, Secretaria de Direitos Humanos, fez alguns mutirões em hospitais de custódia. Mecanismo, agora, né? Do Rio, visitou alguns. O Nacional acabou de fazer uma visita ao Hospital de Custódia de São Paulo. Juízes de execução penal têm atribuição de monitorar, de fiscalizar. Então, suponho que visitem com alguma regularidade. Conselhos profissionais têm atribuição de fiscalizar a prática profissional do médico, do psicólogo, do assistente social. E sei que visito alguns conselhos mais, implicadamente outros menos. Ministério Público. São instituições invisibilizadas para a sociedade, mas, enfim, são instituições no âmbito da justiça, né? E conhecidas pelo poder público, né? Então, sabem o que se passa lá. Então, assim, quando a gente examina esses novos relatórios de inspeção, né? Se a gente compara, por exemplo, com relatórios anteriores, igualmente escandalosos, que igualmente chocaram a sensibilidade pública, a gente pensa, gente, o que aconteceu então que continua igual ou pior, né? O municórnio judicial da Bahia foi local de um dos maiores escândalos. Eu não vou nem lembrar quando isso aconteceu. Teve uma intervenção local. Foi por conta das mortes sequenciais de vários pacientes internados. Houve uma visita do Ministério Público, Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, Judiciário. Enfim, foi um pouco de instituições. Houve também bastante repercussão na mídia, porque parece que foram 20 e poucas mortes seguidas. E a situação que se encontrou no municórnio judicial local foi dramática. Dramática, sim. Cenas exantescas, né? Eu me lembro de um dos relatos de que tinha um papel de parede e um cartete de cocô. Que os pacientes dormiam no chão, em cima das fezes, que era um horror, enfim. Isso só me referia a uma das coisas mais bizarras, né? Que houve, mas, enfim, absurdos de toda sorte. Na época, foi feito, inclusive, um censo. Foi um dos primeiros estados a ter censo. E a Secretaria de Saúde se envolveu, enxerga a saúde e tal. Tinha todas as condições para se iniciar em um processo de desinstitucionalização. Agora, claro, a rede ainda fosse precária, embora ainda não tivesse se desenvolvido como hoje. Já se desenvolveu os dispositivos, tanto do ponto de vista da gestão quanto do ponto de vista da clínica, né? Para promover a desinstitucionalização e recessão social. Mas, enfim, tudo apontava que ia ter um desdobramento mais interessante do que aconteceu. Se a gente olha, por exemplo, o relatório de hoje, tem muita coisa parecida com o que acontecia naquele momento, e o próprio diretor é o mesmo. O diretor do edital de custódia do local continua sendo o mesmo. Rio Grande do Sul, Pernambuco, que a colega falou chocada, né? Que a escolha da capa do relatório tem a ver com as imagens mais chocantes, né? A imagem de Pernambuco era chocante. O Hospital do Pernambuco, o Hospital do Rio Grande do Sul, já passaram por várias, se não intervenções, em algum momento tem até intervenção, né? Promovida pelo juiz Luciano Losecão. Mas já passaram por, enfim, foram objetos de várias ações civis públicas, tem o ajustamento de conduta, o Ministério Público, então, está acompanhando, tem vários pacientes com medidas de segurança extinta, então, tem uma determinação, não só tem autorização judicial de desinternação, mas tem um acompanhamento do Ministério Público para que se promova a desinstitucionalização, e isso não tem sido suficiente. E a situação continua bastante grave. Isso é uma coisa que me intrigava muito, até por saber que a maior parte das pessoas que estiveram envolvidas nesses esforços, nessas tentativas de modificar a realidade desses hospitais e até extinguir, né? Eram pessoas super bem intencionadas e fizeram tudo o que tinham que fazer, né? E, no entanto, algo emperrava. Ou se não emperrava, acabava em medidas piores que o soneto, né? Por exemplo, transinstitucionalização de 200 e poucos pacientes do Hospital de Custódia do Rio Grande do Sul para casas asilares, né? Que são casas de tortura, são minicônias. Ou transinstitucionalização para outros hospitais psiquiátricos da rede. Ou até situações bizarras, tipo, desinternar da noite para o dia, um paciente depositar no CAPS, no leito, 24 horas no CAPS, né? Assim, sem absolutamente nenhum projeto terapêutico construído, sem o tempo necessário para construir aquele processo de desinstitucionalização. Enfim, algumas medidas que eu entendo que são completamente bem intencionadas. São esforços, são tentativas de garantir que os pacientes, pelo menos os que têm medidas de segurança assistenta, possam se beneficiar, né, com o tratamento agora na rede. Agora, algo impede, algo impera, né? E os atores institucionais fundamentais até aqui não puderam, de alguma maneira, construir um plano emergencial, que seja alguma estratégia mais potente, mais interessante, que não leve à reinstitucionalização em outro hospital, mesmo que não seja da rede, ou ao retorno sem novo delito para os hospitais de custódia, que também tem sido muito comum. Se a gente for levantar o número de pacientes que retornavam sem novo delito porque não conseguiram se inserir na rede, e esse número é grande. Então, tendo em vista isso, né, há algum tempo atrás, né, a gente começou a pensar que de maneira seria possível intervir nessa realidade, com dispositivos mais eficazes, né, e construindo algo que efetivamente mudasse o modelo, né, conhecesse os pontos de impasse, as dificuldades e mudasse o modelo. Até porque, e a Silvia vai falar isso mais adiante, a gente observava que começava a haver, já há algum tempo, uma redução daquela clientela tradicional, né, de pacientes internados em hospitais de custódia, aliás, situações mais escandalosas, tipo paciente internado há 50 anos por furto de mantimentos, como a gente acompanha um caso, 52 anos, esses casos mais absurdos, esses já tinham, digamos, ganho uma solução, né, em alguns casos, como a gente fala, um humor dolorido, né, que é o por alta celestial, muitos por alta celestial, né, imagina 50 anos no hospital, você acaba morrendo, né, outros porque efetivamente houve um esforço maior para garantir pelo menos desses casos, né, até porque como já estavam bastante idosos, né, do ponto de vista clínico, não havia, ter objeção à inserção desse tipo de paciente na rede, porque se o critério era a questão da acessação da periculosidade, os pacientes já estavam bastante comprometidos na sua saúde clínica, então, alguns a gente via que não houve tanta dificuldade, né, e aí com isso, se por um lado foi muito bom para esses pacientes, por outro lado, isso também reduziu um pouco a urgência de mexer com esse, com esse cenário, e aí hoje você faz um censo, que eu vi a Belchegão, que bom, se hoje você faz um censo, você vai verificar que o tempo de internação é bastante menor do que já foi há um tempo atrás, né, por outro lado, e eu entendo que isso é, tem a ver com o impacto positivo da reforma psiquiátrica, tem o número de pacientes com o perfil da clientela antiga, né, de pacientes psicóticos que passam ao ato e cometem uma agressão no homicídio, essa clientela reduz bastante, né, cada vez mais nos hospitais de custódia, e a porta de entrada hoje, como a Silvia dá a contar, é muito, hoje ela é muito marcada por um outro perfil de pessoas com sofrimento psíquico ligadas a sofrimento, a causa, a vulnerabilidade sociais de toda a ordem, né, e são pessoas que de modo geral estão em situação de rua, são mais vulneráveis à criminalização, né, pelas agências criminais, né, polícia, enfim, tem mais acesso a determinadas pessoas, hoje, enfim, então hoje a gente vê bastante que nesse processo de criminalização seletiva, né, se recorta um outro perigoso social, e é esse hoje que tem ido, seja para o hospital de custódia, seja para a unidade prisional diretamente. Bom, então, percebendo esse perfil, percebendo que reduziu, o número de pessoas de hospitais de custódia, nas últimas décadas tem se mantido razoavelmente estável ou até com tendência à diminuição, aumentando, sim, as internações provisórias de usuários de autor de delito, né, mas que não acabam motivando medidas de segurança, essas pessoas ou, lá pelas tantas, tem relaxamento de prisão, ou ficam, sei lá, dois anos esperando o exame que não acontece, depois são absolvidas, isso é muito comum hoje, mas a população com medidas de segurança, ela não cresce, né, e é uma população do ponto de vista de uma política pública, né, e essa é uma outra surpresa, né, seria muito fácil, né, conseguir construir um plano emergencial para a, enfim, a solução, né, para a extinção dos manipulados judiciais, que hoje já começa a ter consenso que são instituições ilegais, né, então a gente efetivamente não teve a modificação do Código Penal e da Lei de Execução Penal, né, se enterem mais a Lei de Execução Penal, a Lei de 2016, né, ela, enfim, as disposições da Lei de 2016, elas são consideradas hoje, inclusive por recomendações, resoluções do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, do Conselho Nacional de Justiça e, por parecer, do Ministério Público Federal, a Procuradoria Federal de Direitos Cidadãos, são consideradas aplicáveis aos hospitais de custódia e às medidas de segurança, então, do ponto de vista normativo, a gente não tem mais essa dificuldade de fazer essa transição, de iniciar essa transição e construir um novo modelo de atenção. Inclusive, né, o próprio Ministério da Saúde já criou uma portaria para reorientar o modelo de atenção, mas a partir da porta de entrada, né, criou as portarias de 94 e 95, de janeiro de 2014, criaram as EAPES, aquele nome cumprido que o Marlin falou, e isso hoje já permite que não entrem novos pacientes para cumprir medidas de segurança para os custódios. Continua entrando. A portaria não está sendo aplicada, mas já tem, então, um dispositivo legal para isso. Quanto à desinstitucionalização, né, o que é desinstitucionalizar 2 mil e pouco para os pacientes distribuídos entre os hospitais de custódia, né, de Estado, a gente entendia que tinha essa boa vontade, né, TACs do Ministério Público acompanhando, determinando, juízes. A gente viveu no Rio Grande do Sul um episódio típico do Vasaglia, né, o juiz Vladimir Missagia com um martelo quebrando as algemas, pacientes algemados com a algema, como se diz, chumbada no leite, né, e ele entrou e promovou uma intervenção durante uns dois anos no hospital de custódia, que levou à extinção de medidas de segurança de cerca de 200 e poucos pacientes. Enfim, a gente está vivendo. A gente já tem, então, esse ponto de vista do... só para saber quanto tempo eu tenho, sim. Então, tem a normativa que considera, né, aplicável, né, as medidas de segurança ali em 2016, tem o Judiciário, tem o Ministério Público apoiando ações em vários hospitais de custódia, né, sensíveis. A gente não pode dizer o mesmo dos juízes de instrução, né, quer dizer, na porta de entrada teria que haver uma grande sensibilização, mas na porta de saída a gente sente que tem hoje um ambiente bastante favorável. O que não tem, digamos assim, o que não foi até aqui foi construída uma metodologia de dizentes, né. Então, nos últimos dois anos, nós estivemos ocupados, né, com a realização de um projeto que foi desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde, a Fiocruz e a UF, né, para acompanhar os empasses, as dificuldades e as, enfim, e as estratégias bem-sucedidas utilizadas em três estados, né, nos processos de desinstitucionalização em hospital de custódia e, a partir daí, estudando, conhecendo as experiências de desinstitucionalização em hospitais psiquiátricos da rede pública e conveniada, a gente construía uma metodologia, né, que pudesse apoiar, tá, que pudesse ajudar a dialogar, todos os atores, o poder público, o poder judiciário, o poder executivo, todos os atores envolvidos, né, que precisam dialogar e consertar e pactuar responsabilidades, né, para promover a desinstitucionalização em hospital de custódia, enfim, eu perdi o final meado, a frase foi descida, mas, enfim, a gente construiu uma metodologia, né, que em breve a gente vai estar podendo apresentar, né, e propor aos estados que queiram desenvolvê-la, né, e aí eu comecei dizendo, né, que eu queria poder falar convocando cada um a sua responsabilidade, né, eu acho que é por onde a gente pode pensar essa questão, né, o contato com essa realidade é tão aterrador, é tão aterrador, né, que é destrutivo para quem está lá dentro, né, e gera impotência para quem está fora, né, parece que não há nada a fazer, como fazer, o que eu posso fazer, né, eu acho que nesse momento, né, nós estamos aqui reunidos, tem representantes do CRP de quase todos os estados e também representantes de outros órgãos, e é possível, então, cada um poder levar para o seu estado, né, agora que está mais tocado, está de novo tocado, né, por essa realidade, né, sabem que há, a normativa agora apoia, sabem que existem os recursos hoje, né, os dispositivos, tanto do ponto de vista da gestão, quanto do ponto de vista clínico, né, para construir os processos de desinstitucionalização, né, Então, eu convido, eu convoco, né, para que cada um, né, possa fazer reverberar o que a gente está experimentando esses dois dias aqui, né, e a gente possa usar esse relatório como uma ferramenta importante para disparar encontros a partir de cada CRP, né, e com o CRP, com o CRM, com os outros conselhos, mas com o executivo local, com, enfim, com a OAB, com o MPP, com as procuradorias regionais do direito de cidadão, que também estão orientadas nessa direção de apoiar os processos de desinstitucionalização e o hospital de custódia, enfim, procurar os parceiros locais, né, para que esse não seja mais um encontro, né, Pedro, eu estava falando que a primeira vez que a gente fez um encontro desse tipo foi em 1992, eu tinha 38 anos, não sei, não sei o que é, que idade cedicinha, então, hoje, com 61 anos, estou aqui de novo, né, estamos aqui de novo, né, numa nova tentativa, então, numa nova tentativa, né, então, somos todos testemunhas dessa realidade, temos todos responsabilidade nisso e temos uma tarefa importante pela frente, era isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Obrigada. No final, nós vamos ver se sobra um tempo para a gente abrir para os demais colegas da plateia, e pode anotar as perguntas também, quem já estiver, para não esquecer até e passar para o Rafael, que está ali em pé, Rafael, avantei para nós, o Rafael ali, ele recolhe as perguntas no final. Agora, eu vou passar imediatamente para a Silvia, para que ela... Bom, boa tarde a todas, e também agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, é mensal, é, primeiro, assim, agradecer a presença de todos, de todas aqui, todos mesmo, né, trazendo, tentando trabalhar com a mesma problemática, ao mesmo tempo, e, enfim, eu tenho orgulho de estar aqui junto com pessoas que estão militando, né, que estão lutando por isso, por essa, né, por essa questão já há muito tempo, e eu também me sinto muito honrada de ter sido convidada por Tânia Coker. Eu comecei a trabalhar com ela, e vou dizer que eu estou há pouco tempo nessa, é, nessa luta, né, trabalhando com esse tema. Eu trabalhava com outros, bem complicado, eu estava na área das drogas, que também não é nada fácil, com redução de danos, já trabalhava com a perspectiva de redução de danos, antes mesmo da lei, né, ter passado. Mas, enfim, eram outras questões, e que, no certo momento, eu encontro com o Tânia, e ela me propõe a trabalhar com esse tema, e eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês todos, e vendo essa longa trajetória. E, e hoje, nós falamos de muitas questões, de muitos problemas, né, das muitas dificuldades de trabalhar nesse campo. E, então, eu tive a ideia de fazer uma fala diferente, porque, a princípio, eu ia trazer os resultados de uma pesquisa, essa pesquisa que eu desenvolvi com o Tânia, ela ficou mais com a parte de metodologia de desenhos, e eu fiquei mais com a parte de levantamento do perfil dessa nova população que está entrando agora em mídia de segurança. E é um quadro que confirma, né, muitos dados que nós já conhecemos. E, mais tarde, para os novos dados, né, como, por exemplo, você percebe que, em das feriças feitas, 48% são de transtorno mental decorrente de uso de droga. Então, isso é um dado importante a ser levado em conta. E, então, aí, começa a se pensar o que fazer com isso, né? Tem muitas dificuldades, eu estou, vou apresentar o perfil, e, ao apresentar o perfil, eu vou trazer também o elenco, o elenco de problemas, o elenco de dificuldades que nós temos para enfrentar. Mas, aí, eu acho que valia a pena falar também de propostas, né? E, aí, eu resolvi falar de uma proposta, discutir com você da proposta, apresentar alguma coisa que nós estamos fazendo na UF. É uma iniciativa da UF e, principalmente, do Ministério da Saúde. E que eu acho que tem que ser difundida e tem que ser multiplicada. E, claro, que tem que ser discutida, tem que ser corrigida. Eu estou apresentando aqui para que isso promova meu debate, conversa, se nós possamos avançar, enfim, rediricionar essa prática. Então, hoje eu vou falar da construção do Observatório Nacional de Saúde Mental e Justiça Criminal, dessa parceria UF, do Ministério da Saúde. Depois, nós tivemos um pouco o apoio da Secretaria de Direitos Humanos, na época de... nós fizemos um seminário. Mas, enfim, todo esse projeto está sendo muito, muito bem orientado por Tânia. Então, eu estou falando o tempo todo, sim, dessa parceria. Bom, é um observatório, então, nacional, e vai trabalhar nessa interface Saúde Mental e Justiça Criminal. Vai trabalhar, então, com a saúde, a saúde do indivíduo portador de tratamento mental em conflito com a lei, mas, em especial, desse transtorno mental decorrente do uso abusivo de drogas. Então, ele foi criado em 2013, em 2014, e agora em 2015, em um ano e meio de trabalho. E acho que almoçamos bastante. Aprendi bastante, tenho conseguido pesquisar e aprender muito com isso. Então, a proposta é de redirecionamento da lógica manicomial, da lógica vigente. Então, é pensar na oferta da saúde mental apoiada na Lei 10.216, apoiar-se na perspectiva do SUS, encaminhando esse indivíduo com transtorno mental ou todo o delito para a rede substitutiva. Como realizar essa... Como realizar essa façana? Como realizar esse processo de reorientação? Nós temos a 4ª Conferência Nacional, nos apoiando, entre as várias, em inúmeras normativas, nós temos normativas, mas a 4ª Conferência, ela pauta para o Ministério da Saúde difundir experiências exitosas e incentivar a implantação de programas de assistência em meio aberto. Por outro lado, essa 4ª Conferência pauta para o Ministério da Justiça fazer cumprir a Lei 10.216, de 2001, da Reforma Psiquiátrica. Então, está na hora da Reforma Psiquiátrica entrar, adentrar o campo das medidas de segurança. Bom, então, esse observatório, ele é constituído no formato de rede. Então, inicialmente, nós temos o observatório na UF, no Rio de Janeiro, temos o observatório no UNASP, que é o Observatório Nacional das Prisões, mas que também está incluído na nossa rede. Nós temos o Observatório de Goiás, que foi criado um pouco de tempo, o Observatório de Direitos Humanos. Nós temos o Espírito Santo também, que vem caminhando, avançando, com a Renata, lá na UFIS, para a montagem desse observatório. Esse observatório funciona como um provocador. Esse observatório não é um centro de pesquisa que trabalha para dentro da universidade. A ideia é realizar pesquisas num formato de pesquisa-intervenção, que é o modo de trabalho que nós utilizamos muito na UF. A gente chama de metodologia da cartografia, em que não se separa a prática, não separa conhecimento e prática. E acho que foi uma coisa que disseram ou falaram das universidades, universidades que estudamos. E a pesquisa-intervenção, não, ela não permite isso. É preciso que eu vá ao CACS, é preciso que eu vá ao HCTP, é preciso que eu habite o HCTP, que eu haja junto às equipes, não há só a parte de entrevista, mas eu participe das reuniões clínicas, enfim, e que haja troca, haja uma interação, haja uma troca de saber. A universidade não sabe. Se você quer produzir conhecimento, é que você precisa se colocar no lugar daquele que não sabe. Então, é com essa postura que nós nos encaminhamos, para ouvir o profissional da ponta, para ouvir o gestor, para ouvir o usuário, ouvir no seu cotidiano, não só em entrevistas, e fazemos entrevistas também, mas no cotidiano das práticas, perceber o que ali acontece e o que pode ser transformado. Então, essa rede, e ela pode ampliar, a proposta hoje é que essa rede se amplie, com essa prática de pesquisa. E, enfim, e nós temos, então, por direção, a busca de práticas exitosas. Então, temos três exemplos muito fortes, três exemplos nacionais muito fortes, que é o Pari, nós fizemos uma pesquisa, acompanhei ele, fizemos uma pesquisa de intervenção com o PADJ, e também podemos acompanhar a prática de desinstitucionalização que aconteceu no Heitor Carrilho. E, a partir dessas práticas exitosas, tentar construir diretrizes, diretrizes gerais, não regras protocolares, não princípios universais uniformizadores. Alguma coisa que nós não aceitamos é a uniformização. Seria ingênuo você pensar que você vai trabalhar com o HCP de Piauí, da mesma forma que você trabalha no Rio Grande do Sul. que o Heitor Carrilho tem as mesmas condições que o Henrique Rocho, enfim, mesmo que seja no mesmo estado. Então, são essas singularidades, essas férias locais que precisam ser observadas. Daí a necessidade da pesquisa, a pesquisa local, para você perceber o que ali funciona e o que não funciona. E discutir com o profissional, discutir com o usuário o que se poderia fazer a partir dali. Então, é na construção desse coletivo que a pesquisa vai, então, avançando. Bom, nessa pesquisa que nós iniciamos, nessa pesquisa de intervenção, temos alguns dados, assim, como falei, 48% da clientela agora que entra, ele tem medida de segurança, é mais uma discussão do abuso, do uso, inclusive das drogas. E você percebe, como o Antônio mesmo falou, que durante certo tempo o coletivo da clientela consiga uma certa estabilização, os HCTPs, mas depois esse quadro se muda e começa a subir de novo a população e já é essa nova população que vai ingressando. Mas nos hospitais de custódia ainda resistem a receber esses pacientes. Ou seja, existe a política de fechamento dos hospitais de custódia. E aí começam-se a procurar outras entradas, outras portas de entrada. É importante também que esses observatórios procurem essas novas bocas, essas bocas clandestinas que vão se espalhando. Então, eu queria falar um pouco dessa experiência do Rio, que eu estou desenvolvendo o Rio. Eu falo da experiência do Rio, não para ser copiada, mas para ela esperar, pensar ideias, discussão, e cada um vai pensar como trabalhar. Mas lá no Rio de Janeiro nós tivemos a oportunidade de uma pesquisadora começar a acompanhar o trabalho das equipes de desinstitucionalização do Henrique Roxo. E essa pesquisa, então, leva meses, ela vai acompanhando, no início ela não tem acesso a equipe nenhuma, todos confirmam, etc. Depois, uma equipe já começa a trabalhar mais com ela, depois a outra equipe, depois a outra equipe, uma outra ainda não aparece tanto. A partir da entrada dela e dessas conversas, surge a ideia de nós fazermos um encontro mais amplo, porque surgiu um problema com pacientes que eles não conseguem desinstitucionalizar porque a rede diz que não recebe. Então, vamos fazer uma reunião juntando os atores envolvidos para discutir. Quer dizer, na verdade, eles esperavam que nós resolvêssemos o problema, mas nós tínhamos que sair desse lugar. Não estamos ali para solucionar o problema, mas pensar junto com o problema. Aí, bom, vamos marcar essa reunião. Então, lembrou-se que havia um seno de estudos que funcionava muito tempo atrás, na época do Argolo, quando todas as equipes tinham um dia comum. Todas as equipes, né, tinham um dia comum na instituição e nesse dia comum era possível essa reunião. Discutir o tema, discutir um conceito, discutir um texto, discutir um problema que houvesse surgido naquela semana. Mas esse dia se perdeu, dia em comum, esse grupo de estudo foi desativado. E aí teve essa ideia, então, de ativar esse grupo de estudo, a Ester, que é uma parceira bacana, ela se disponibilizou, chamamos as equipes e fomos discutir a questão e a questão com a rede. E no momento que aparece esse dia, e a partir desse dia, nós marcamos o encontro do mês seguinte. E aí já apareceram gestores, já apareceram estagiários da equipe, que não até então não tinha estabelecido contato. Tivemos contato, fizemos contato com a defensora, isso foi no fórum, até, foi no fórum do CRP do Rio de Janeiro, encontramos a defensora pública, também uma parceira interessante, que passou a fazer parte desse grupo, desse encontro, uma vez por mês. E aí, eles queriam conhecer também, então, como se daria uma prática de cuidado no meio aberto. E aí convidamos o Haroldo, que é que está articulado com o Pairi, para vir falar com o grupo. Enfim, então, e esse grupo começa a se mexer, começa a trabalhar junto. Então, nós temos agora os profissionais, nós temos representantes, temos profissionais da justiça, profissionais da saúde, nós temos pesquisadores, enfim, todo um grupo é contagiado por esse tema. E isso que eu acho que vale nesse trabalho. é esse contágio, é esse contágio e é a mesma animação para tentar avançar. Então, eu estava pensando hoje à tarde do que isso poderia falar e me deu essa ideia então de falar desse observatório, pode ser mais observatório, pode falar de sociedade, mas enfim, observatório, porque ele vai observar principalmente, ele vai observar na ponta. Pensar em diretrizes que possam sugerir práticas. As diretrizes, elas têm que ter um caráter operacional, não são orientações gerais, tipo, fortalecer rede, fortalecer rádio, a rádio está em frente. Não. Como? Com quem precisamos falar? Com quem nós precisamos fazer a reunião, trazer para a conversa para que isso possa acontecer. Então, tentar operacionalizar, são diretrizes que vão inflar, vão acionar, vão fortalecer a prática, aquela prática do cotidiano, naquela prática do trabalhador. E aí, por último, eu queria comentar algumas propostas que esse projeto elaborou, algumas propostas que ele elaborou e que esperamos poder realizar. Então, uma delas, acho que a Tânia colocou hoje, seria a aplicação da metodologia para desinstitucionalização e reestimação social, que ela comentou. uma outra ação importante seria o monitoramento do processo de reorientação do modelo de atenção às pessoas com transtorno mental e conflito com a lei. Ou seja, vamos, há uma tentativa de reorientar, mas é muito importante que o observatório possa monitorar, monitorar, acompanhar, fortalecer, discutir, e aí eu não gosto muito dessa palavra porque parece que você está qualificando, está bem feito, mal feito, não é isso. É uma avaliação, monitoramento no sentido de poder estar ao lado discutindo junto e buscando respostas, respostas locais, de caso a caso. depois é muito importante o levantamento do perfil da nova população em cumprimento de medidas de segurança dos diferentes estados. A Tânia construiu um instrumento, depois esse instrumento foi adaptado e já está numa planilha Excel que pode ser aplicado em diferentes estados. Uma das coisas que eu considero mais importantes nessa minha experiência se você for falar de diretriz seria informatizar, mas eu estou falando uma coisa bem óbvia, mas informatizar as informações dos HCPPs. Gente, só parece que o soube que o Mariano conseguiu informatizar. Nós não temos informações, as perícias são todas em papel, só nos documentos. Imagina se nós tivéssemos essas informações acessíveis acessíveis a todos, termos transparência. Então, se o Mariano conseguiu e olha lá, é uma situação dura, é possível tentar informatizar. O Heitor Carrilho começou a informatizar, mas outro problema com a firma contratada e aí eles perderam todo o processo. Mas, enfim, é possível. É possível e isso tem que ser uma exigência. Informatizar, então você teria as perícias, teria acesso, você sabe o que vai, você pode acompanhar o que acontece ali dentro. Bom, depois, um ponto, um outro ponto importante, entendeu? Quando eu falei da informatização, eu estava me referindo ao levantamento do perfil. e fazer o levantamento do perfil, de certa forma, já visando a desinstacionalização. O instrumento da que a Tânia construiu é muito completo nesse sentido. A gente pode disponibilizar, se eu tenho esse momento, não tem dados essenciais, são os dados essenciais para que você possa produzir, possa provocar uma reinserção social. Bom, depois a gente também temos como proposta de trabalho dessa rede de observatório, que se pode ser desenvolvido, qualquer um desses projetos, pode ser desenvolvido por um observatório, dois observatórios podem trabalhar juntos no mesmo projeto, ou você pode replicar o mesmo projeto em várias, enfim, vamos trabalhar em rede, e trocando sempre informações, o que você conseguiu, como é que você superou aquilo, nós temos, eu esqueci de dizer, esse observatório, nós construímos uma plataforma, nessa plataforma, nós estabelecemos um banco de dados, onde selecionamos nos principais indexadores, artigos sobre o assunto, selecionamos livros, selecionamos teses, dissertações, enfim, então, quem quer estudar sobre esse tema, sabe onde encontrar, e nessa plataforma tem também um fórum, um fórum de discussão, que vai facilitar muito o trabalho da rede. Bom, então, uma das propostas seria, então, projeto de capacitação para monitoramento do impacto das audiências de custódia sobre os índices de encarceramento e internação cautelar de pessoas com transtorno renal e conflito com a lei, em especial aquelas com necessidade decorrente do uso de álcool e outras drogas, ou seja, usar as audiências de custódia como uma forma de levantamento de formação. O que que acontece? Porque esse usuário de droga, ele não está mais vindo tanto para a perícia, ele vai encaminhar para a unidade prisional, ele vai direto como traficante. Você vê assim, quando ele vai para a perícia, nessa pesquisa que eu, o perfil que eu estava fazendo com o Tânio, a gente já encontra 70, 80% dos beneficiados são considerados imputáveis e a gente vê às vezes que o transtorno mental até justificaria um outro encaminhamento, mas ele, então, é um número enorme de imputáveis e agora, mais do que isso, eles não vão nem para a perícia, vão direto para as unidades visionais, como também agora estou indo para o Roberto Medeiros, que não é um hospital no hospital de custódia, hospital de atendimento para a população interna do sistema presidenciário, mas já é porta de entrada para essa clientela. Então, é preciso conseguir levantar o perfil no ponto onde esse indivíduo ainda esteja visível e essas audiências de custódia não podem servir para isso. Bom, e depois, eu acho que alguma coisa já se falou muito hoje em dia, hoje em dia não, hoje e ontem, que seria o centro dos HCTPs e qualificação dos profissionais para que possam trabalhar nesse levantamento e trabalhar na construção desse instrumento do perfil. Bom, então, são essas propostas que nós pensamos para dar conta dessa questão da reorientação do modelo da pensão, que para mim está muito mais, claro, não estou desmerecendo a desinstitualização de forma alguma, ela é super importante, mas eu, enquanto a porta de entrada não for fechada, a questão não se resolve. E os profissionais, eu tenho tido contato no Henrique Rocha e outros, eles, da equipe de desinstitualização, eu estou fugindo, porque amanhã depois eles estão de volta e os profissionais estão despotencializados em função desse quadro. Então, aqui eu trago algumas propostas, enfim, e espero que elas possam ser discutidas e que elas possam ajudar a gente nesse movimento aí antimanicomial. Muito obrigada. Obrigada. Vamos lá, né? Só antes de eu passar adiante, eu só gostaria de conferir com o cerimonial qual que é o tempo que nós temos de resto ainda. Por favor. Quinze minutos? Quinze minutos. Só para eu controlar aqui o tempo. Nós temos escritos já, o Ernesto também, o doutorinho quer falar, né? Nós temos a Jane, o Ernesto, lá em cima. Eu estou anotando aqui, então vamos lá, pode começar com você e depois eu passo para o Ernesto, para a Jane. Então, quando a psicologia, através de seus profissionais, coloca-se na ponta para um tratamento dos espaços manicomiais, como podemos, então, problematizar e seguir adequadamente em nosso código de ética quando, por vezes e por motivos de outros, nos calamos no enfrentamento ao estado de miserabilidade que são submetidas às pessoas que ocupam esses espaços. E também, assim, eu não estou falando de esmolas psicológicas, não se trata deles, ou de qualquer outro tipo de ajuda sensacionalista. Refiro-me à garantia de direitos que não podem e não devem se calar ou aceitar situações como sendo impostas enquanto entrave, como, por exemplo, a alta social tão falada, que ela é colocada como uma dificuldade para manter uma pessoa nesse lugar, quando ela podia ser trabalhada enquanto porta de saída. Já seria, o próprio problema podia ser já a solução. então, eu vou pedir licença a vocês para ler um verso que na nossa inspeção ele foi produzido por um interno do HCTP de Pernambuco. Tem noite que a gente se deita, começa logo a sonhar com nossa liberdade da vontade de voar. Seu juiz, tenha dor da gente, mande-nos salvará. Só para registro, qual é o seu nome mesmo? Marinês do... Marinês do... 103, 102. Isso, só para na hora da gravação, da transcrição, para o seu nome. Eu gostaria de passar agora a palavra para o Ernesto, que foi o segundo a se inscrever, não é, do Vinturini? Sim, sou o Ernesto Vinturini. Simplesmente para surpreender, acrescentar a importância dessa palavra que eu vi da Tânia e da Silvia sobre a necessidade de um modelo também para enfrentar o problema do fechamento dos hospitários psiquiátricos judiciários. Eu queria sublinhar também a distância que existe entre as teorias, as palavras que a gente fala, aquele sentimento de frustração que a Tânia sublinhou muitas palavras que na prática ainda não conseguiu chegar a um resultado. Eu falei ontem da necessidade de uma metodologia também imperfeita para chegar a resultados, porque a gente não é onipotente, não consegue evitar as coisas se todas as soluções são imperfeitas. mas vou refletir sobre se seria onipotente para resolver o fechamento dos pedágios psiquiátricos judiciários seria muito simples. Acho que necessitam recursos, eu pensaria em uma taxa força com um poder, eu pensaria que seria de imediato mudar lugar para as pessoas, não pode ser reabilitar as pessoas naqueles passos, então totalmente, radicalmente todas as pessoas fora, mudar completamente, totalmente todos os profissionais, os profissionais eles são institucionalizados, não tem jeito, o trabalho com ele vai se complicar muito, e sem dúvida, o Múria é uma solução importante, uma instituição de 200 pessoas deveria reduzir em 5, 6 unidades de 20 pessoas, então e abrir este lugar no meio com uma entrada dos voluntários não profissionais, isso me parece absolutamente se eu poderia ser um impotente a solução mais simples, mais econômica, além que precisa de um custo muito grande para iniciar um trabalho, aqueles pessoas, claro que não acabou o trabalho, então a experiência do Papa J, das pessoas, aquele know-out que existe, então naquelas situações realmente aquele conhecimento psicológico, sociológico vai a se enfrentar, a realizar as soluções, mas se não, infelizmente eu sei que não é assim, se nós temos esta possibilidade radicalidade de ter recursos necessários, todo vai por um tempo muito longo, com muitas frustrações, com muitas vontades de lota, mas não é a mesma coisa, e o tempo é absolutamente uma coisa necessária, porque todo esse processo pode ser finalizado em uma, então, pronto, eu sei que isto pode ser simplesmente uma preocupação, mas queria que a gente deveria pensar o esforço para realizar uma coisa que poderia ser muito simples das pessoas, obrigado. Obrigado, Ana Liza, Luiz, Jean. Já a Tânia falou? O desânimo da questão da equipe e da minha auxílio também, é questão que parece que a equipe que está com a pena necessitando de, é citado no relatório que existe déficit de profissionais, mas a equipe trabalha para dentro, porque essa questão da porta de saída é difícil, então, reforçando isso. Agora, a Silvia disse uma coisa extremamente preocupante que nós também já tínhamos observado e pontuamos no relatório e eu falei aí ontem. Então, tem duas portas de entrada, não é, Silvia? essa é uma questão por muito mais, não, peraí, no mínimo duas, quer dizer, porque o Roberto Medeiros, ele está sendo porta de entrada para a internação compulsória, que não passa por perícia nenhuma, vai direto do juiz para lá, não é isso? Só para confirmar. É? Também, 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 assim como... Depois eu queria que vocês comentassem. Posso dar prosseguimento? Primeiro, parabéns pela mesa, a Silvia, a Tânia, eu acho que traz espaço de reflexão para a gente e, acima de tudo, de ação. Inclusive, conversando aqui com a Jami, para a gente pensar no Rio de Janeiro, como que a gente pode, a partir disso que está no relatório, que foi o nosso trabalho, que vocês apontam também, reverberar em ações. O próprio Lama, hoje, falou da importância de em breve, a gente talvez se reunir novamente para pensar que ações podem ser feitas e o que foi implementado. Porque, de algum modo, a gente tem que chegar lá nas instâncias legislativas do Rio, as instâncias de poder e dizer o que é que ocorreu, o que é que a gente encontrou, o que é que ele se modificava, pensar em uma estratégia. A gente se reúne, se reúne, eu entendo, consigo não pelo tempo histórico, mas compreender a angústia da Tânia quando ela traz essa questão. Mas, ele perguntou uma coisa também, acredito que a reforma psiquiátrica, a luta antinâmica mundial, era um compromisso ético, político, institucional. E compreendendo a angústia relatada pela Tânia, de tempo de militância se ante desses espaços e, de algum modo, algumas lutas que avançam ou parecem até parar ou até retroagir, é inevitável não pensar nas comunidades terapêuticas, que é uma reeleitura, uma reinversão, isso coloca aí. Portanto, eu queria perguntar para a gente pensar qual a estratégia do CFP dentro do Conad, como a gente pode pensar quem ocupa essa cadeira, de que postura está sendo adotada ou pode vir a ser adotada, porque manter uma posição contrária a qualquer financiamento do público às comunidades terapêuticas, conforme o deliberado, CNP, a BAF, um entendimento comum da categoria, é uma posição ou tentar compor por dentro, de modo a buscar influenciar possíveis regulamentações, ou seja, são modos de se pensar tentando mudar por dentro ou se marcar uma posição contrária. Então, eu queria pensar e a partir do que me parece uma experiência prévia, de ter tentado compor por dentro, se isso foi eficaz, se não foi, se é uma estratégia que não vale a pena para tentar actuar com os outros atores que têm interesse totalmente financeiro ali ou não. Qual seria a estratégia atual e como se dá agora no cenário? Bom, então agora vamos passar as respostas e tem algum conjunto de questões a serem colocadas. Vai lá. É? Começa. Então, super apropriadas as questões para a gente e eu até vou dizer a vocês que eu lamento não estar nesse momento autorizada a apresentar a metodologia porque acho que a gente avançaria muito se nesse momento a gente já tivesse a autorização para apresentar essa metodologia de 20, mas nós temos um compromisso com as instituições envolvidas nesse convênio então a gente tem que fazer que faça os resultados para elas. Mas assim, em linhas gerais até dialogando com o que o Euturin fala, na verdade não foi preciso inventar rosa, sabe? Não foi preciso inventar rosa. Essas duas estratégias que a gente teve de acompanhar três estados, três estados em situações diferentes, um que estava conseguindo fechar um manicômio, desinstitucionalizar 200 de poucos pacientes, fechar o primeiro manicômio da América Latina. E mais dois outros estados, um que trabalhava todo na direção da institucionalização e não investia em nenhum tipo de prática de desinstitucionalização. e um terceiro que trabalhava para a institucionalização e ao final da medida de segurança de 10, 20 anos começar o processo de desinstitucionalização, uma coisa então híbrida, muito singular, primeiro então, examinando essas experiências nos hospitais do histórico e examinando as experiências de desinstitucionalização na rede pública e todos os dispositivos que já foram criados tanto do ponto de vista da gestão quanto do ponto de vista da clínica, a gente viu que era perfeitamente adaptável, mas acontece que os gestores, por exemplo, o ponto da justiça não conhecem esses recursos e por outro lado os gestores e os trabalhadores da saúde mental que conhecem, que trabalham nisso, tem uma mitificação enorme em relação a essa clientela, então eu não tinha ideia que, enfim, que seria possível e como encaminhar isso, uma coisa que a gente ouvia muito, ah, porque não tem rede o suficiente, não tem profissional o suficiente, efetivamente a gente sabe que a gente está vivendo em momentos de precarização e que, enfim, a consolidação da rede não tem se dado como se esperava e até uma precarização do próprio profissional de saúde está vivendo um momento de muito sofrimento psíquico, então vive, inclusive, essa nova tarefa como uma coisa muito ameaçadora, como se tivesse que lidar com situações muito dramáticas, mas a gente entende que, pelo contrário, essa é uma grande oportunidade, do momento em que você muda o foco e você deixa de pensar que você está tratando a questão de um criminoso individualizado como o problema, quando você pensa que o problema está na rede, quais são as vacunas da rede, o que você precisa fortalecer, viabilizar, garantir a própria rede, o próprio profissional ganha com isso, então você não faz vizinhos sem fazer também um diagnóstico da rede e sem você investir nessa própria rede, então é uma, é algo que tem um ganho muito grande, então assim, não me parece que tenha nenhuma dificuldade especial aí, há que ter vontade política e há que ter que fazer dialogar então esses responsáveis, esses gestores nos diferentes campos que até aqui não têm podido dialogar por um motivo ou por outro. Agora assim, vem algumas perguntas para cá, por exemplo, como o judiciário pode discernir os inimputares daqueles que alegam doenças mentais como subterfúgios que se exibirem em seus crimes, no dia de ontem é uma preocupação com as pessoas com transtorno de personalidade e tal, eu quero dizer que eu entendo que tem uma importância, tem uma legitimidade dessas questões, mas eu acho que o furo não é esse, eu acho que aqui a gente está pensando estratégias para terminar com uma instituição que está fora da lei, que não trata, que não resolve, que não repõe a lei, então se alguém está aqui preocupado com pessoas que vocês acham que vão escapar da lei porque vão simular transtorno mental, então tá, a gente tem que pensar quais são os dispositivos legais para tratar, agora eu já estou falando de uma estrutura de uma instituição que supostamente é conduzida de Estado pelo Estado e monitorada pelo Judiciário e que está completamente fora da lei, que não trata, que pune, que, agora, que nem pune, destrói, destrói, neutraliza, tira de seno e destrói. Agora, a gente, aí falando na questão das novas internações, das formas de internação, internação compulsória, internação em, em comunidades terapêuticas, a gente está nessa estrada tempo suficiente para não ter ilusão de que a gente vai fechar uma porta de entrada e não se abrir outras. Isso já está acontecendo e não deve ser à toa. Eu acho que já está tão evidente que o manicômio judiciário está com dias contados desde a lei de 2016 pelas portarias novas, pelas resoluções e recomendações. toda a manifestação do CNPCT, do Ministério Público Federal, da STF, inclusive, está contando que vai acabar o ano, como disseram. Então, já estão encontrando outras formas de garantir internação compulsória. A gente, a luta não vai continuar, companheiros. Então, é outras vias. Então, tem o mecanismo, os mecanismos de prevenção e combate à tortura para continuar fiscalizando, os conselhos federais, então, a luta continua. Mas, toda a forma de privação de liberdade, ela destrói, ela institucionaliza, de produzir uma outra doença, e alguém aqui disse, da doença, o retorim, dos próprios funcionários. um adoecimento gravíssimo, que, na toque, essas inspeções são necessárias, um olhar de fora, um nariz de fora, um ouvido de fora, porque vai se perder na capacidade de ver, de ouvir, de cheirar, e vai se naturalizando o que se vive. Então, essas contribuições que eu tinha, eu acho que a gente precisa, então, outros eventos para poder, digamos assim, enfrentar com mais detalhamento essa discussão. Obrigada. Bom, eu acho que Tânia já esclareceu uma parte das questões, eu acho que o que você coloca sobre a questão da porta de entrada é realmente, precisa fazer pesquisa, precisa ver a minha conversa, e é, mas é agindo no campo. Isso tudo eu quero colocar o que eu quero dar ainda, é agindo no campo, é na parceria com os mundos e profissionais, que você vai poder avançar. Então, a pesquisa de campo vai servir para a gente modelando, corrigindo essa prática. é, e aí veio algumas perguntas sobre, é, como, é, parecido com o que, né, viu a pergunta aqui, parecida com o que foi feita com a Tânia, né, é aquele, né, da picante, que quer se, se ver livre no tratamento, não sei, nem sei dizer se o tratamento é mais interessante que está na visão atualmente, né, mas será que vamos tratar todos, né, se esses casos existem, então, vamos então perder todos esses, 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 os indivícios com uso abusivo, porque alguns deles eram traficantes, e depois outra coisa que tem que considerar, gente, é muito pouca diferença, quem é usuário, ele trafica um pouquinho, não, o grande traficante, não, eu estou dizendo que aquele, né, aquele que usa um pouquinho, acaba traficando um pouquinho, então, é muito difícil você separar, às vezes, personagem do HCPCA, mas esses, esses novos, esses novos, pacientes, tem um perfil diferente, muitos deles, eu não acho que são, são pacientes, porque eles se ameaçam, eles chegam com a problema diferente, mas o que ele quer se dividir mesmo, eles convivem em mesmas comunidades, eles também vão, para manter seu, para manter, o uso, eles vão ter que traficar um pouquinho, eles são monstros por isso, sabe, mas é preciso que, que se considere, que esse universo, você pega um morador, de uma comunidade, você vai ter um perfil diferente, você vai dar o garotinho da zona sul, né, então, eu acho que tem, a gente tem que saber, com que população a gente trabalha, né, e aí, efetivamente, é, conseguir soluções para essa população, e não imaginar uma população perfeita, e trabalhar com, com binarizações, com dicotomizações, que pelo amor de Deus, gente, né, já, já foi tempo, né, nós precisamos eliminar, essas, essas dicotomias, bom, obrigado aí, Aplausos e resiste a essa prática de estrutura, hoje presente nas comunidades terapêuticas, o maior, os nossos deputados estão apresentando, a proposta de criação do, da profissão de terapeutas, independências químicas, dentro do projeto que eles querem que seja. Vamos nessa. Agradecemos a participação das ilustres, das expositoras, e ao mediador da mesa.